Olá, programa Fisioforma começando e esse programa tá bom demais. Olha, tá cheio de dicas, inclusive pra você presentear o seu papai nesse dia dos pais. Vamos falar a respeito do método 4D de emagrecimento, que vem ajudando bastante homens e mulheres. Também vamos saber tudo a respeito de cosméticos inteligentes. Numa entrevista que a doutora Luciana fez com o empresário Aristides Barion. Vamos falar a respeito de celulite, de depilação com luz intensa pulsada. Tem uma dica incrível pra te ajudar aí na TPM. Bom, não vou te contar mais não. Fica comigo porque vale a pena. Você já ouviu falar a respeito de cosméticos inteligentes, mas não sabe ao certo, né? O que será cosmético inteligente? O que tem de especial? Pois agora a gente vai descobrir tudinho a respeito desse assunto. Acompanha a entrevista que a doutora Luciana fez lá no Congresso em São Paulo com o empresário Aristides Barion. Hoje no nosso programa Fisioforma estamos recebendo o empresário Aristides Barion. Ele que é um dos grandes responsáveis pelos nossos cosméticos da Fisioforma. Aristides, primeiro gostaria de te agradecer a sua entrevista, o seu tempo aqui doado pra esclarecer a respeito de muitas dúvidas para os nossos telespectadores a respeito dos cosméticos inteligentes. Muito obrigada, meu amigo. Eu que agradeço pelo seu convite. Não poderia deixar de atender o pedido seu. Aristides, explica pro pessoal o que é um cosmético inteligente. Olha, há alguns anos a evolução do mercado cosmético, ele vem trazendo a inovação, né? O dermocosmético, o cosmético inteligente, que é um cosmético que trata as camadas profundas da pele, que traz muito mais do que você espera do produto. Então, é um produto multifunção, um produto que vem pra trazer soluções pro usuário. Aristides, além disso, há uma preocupação muito grande sua, como empresário, na sua empresa, de oferecer esse cosmético com ativos de alto nível. Hoje em dia, a gente sabe que há uma preocupação muito grande, principalmente nós da Fisioforma, com os nossos produtos, porque nós lidamos com o público final e o nosso público é muito exigente. E a gente sempre teve uma preocupação de dopar esses produtos com vários princípios ativos para as pessoas observarem resultados desde a primeira aplicação. Como que é essa busca de ativos, de inovações, para oferecer para nós produtos sempre de qualidade? Olha, hoje, graças a Deus e graças a um mercado enorme que o Brasil tem em cosméticos, os ativos chegam muito rápido aqui. Então, tudo que é criado, e o Brasil já é um polo de criação de ativos, mas tudo que é criado lá fora chega muito rápido aqui. Você sabe, a gente produz o produto Fisioforma, que é um produto maravilhoso, de qualidade acima da média, que nós temos uma busca incansável no desenvolvimento de novos cosméticos, de novos ativos, de novos produtos. E a gente tem, esse ano nas feiras, trouxeram algumas inovações. Você sabe, você está preparando um lançamento agora para o final do ano. Então, assim, hoje os ativos chegam muito rápido, estão em um nível muito elevado de elevação da qualidade desses ativos. Eles são muito mais efetivos. Evidentemente, existe hoje muita falácia no mercado, porque eles diluem, mascaram, né? E aí, ah, tem tal ativo, mas quanto tem, como tem, que ativo tem, né? Você conhece bem, já te mostrei, a gente sabe em loco o caso da vitamina C, né? Tem a vitamina C que oxida e a vitamina C que não oxida. A diferença é enorme, né? Eu tenho muito orgulho de produzir para a Fisioforma. A gente sempre conversou num alto nível, onde vamos fazer um produto eficaz, vamos fazer um produto bom. Então, todos os produtos da Fisioforma têm uma carga de ativos maravilhosa, que traz resultados, né? E eu fico muito feliz quando produzo um produto assim, porque o consumidor vai ficar feliz. Ele vai ter a eficácia do produto, não um creminho cheirosinho. O creminho cheirosinho, qualquer um sabe fazer. Um produto eficaz, poucos fazem. É realmente isso. A nossa preocupação está em oferecer a vocês uma estética realmente de resultados. As pessoas, os nossos clientes, estão acostumados com os tratamentos nossos, que desde a primeira sessão já observam a diferença, e não poderia ser diferente nos nossos cosméticos. Aristides, muito obrigada pela sua participação. Quero agradecer mais uma vez. E pode contar com a gente, porque com certeza estamos juntos aí para produzir cosméticos cada vez mais modernos, mais inteligentes e mais eficazes, não é mesmo? Eu que agradeço o seu convite. Você sabe que eu estou sempre à sua disposição. E a gente, eu tenho certeza que cada vez mais vamos aumentar a nossa parceria. É isso aí, obrigada. A Fisioforma lançou sua linha própria de cosméticos Home Care. Cosméticos inteligentes que você pode ter aí na sua casa. Uma linha completa para cuidados corporais e faciais. E eu quero destacar hoje, produtos que vão ajudar a combater e prevenir gordura localizada, celulite e flacidez. O Ultra Firme Spray. Associado ao Ultra Firme Gel, vão modelar o seu corpo, ainda mais fazendo na sua casa uma automassagem. Você percebe a redução de medidas na hora. A Fisioforma pesquisou e muito. Colocou nessas embalagens um moderno sistema de ativos que com certeza te trarão resultados. Então, quer combater e prevenir gordura localizada, celulite e muito mais? Mas, basta adquirir esses cosméticos em qualquer uma das unidades ou então através da loja virtual. Gente, já é agosto. Daqui a pouquinho é verão. Nem precisa chegar o verão para a gente já ficar com aquele calorzão, querer correr para a praia, para a piscina, né? Nossa região é bastante quente. E aí, a mulherada se preocupa com o quê? Com a celulite. Pois é, porque mesmo com um corpo legal, mesmo se você atingiu o seu peso ideal, ainda tem aquelas danadinhas que ficam aparecendo, né? Que a gente consegue despeçar nem com calçadinhas quando estão aí num estágio mais avançado. Mas, olha, vou te ajudar, amiga. Não se preocupe. Tem tratamento para todos os graus de celulite. O importante é você começar o quanto antes. Quem conta mais pra gente é a doutora Thais. Acompanhe. Aqui na Fisioforma, os clientes procuram, e muito, o tratamento para tratar aquela gordura localizada tão indesejada. Mas também procuram para flacidez de pele ou muscular, obesidade, para depilação. E um tratamento que as mulheres também procuram bastante é para combater a danada da celulite. Até porque ela acomete em 95% das mulheres. Tudo porque ela está relacionada diretamente com o hormônio feminino. Então, só por sermos mulheres, já vamos desenvolver a celulite. Mas existem alguns fatores que podem agravar. Como, por exemplo, o sedentarismo, o uso contínuo e prolongado de anticoncepcional. Tem aquelas pessoas que fumam que também podem agravar a celulite. Ou aquelas pessoas que ingerem bebidas alcoólicas. Que ficam muito tempo sentadas numa mesma posição. Que usam salto alto ou roupas muito apertadas. Todos esses fatores, eles vão agravar a sua celulite. Mas podem ficar tranquilas. Porque na Fisioforma existe tratamento específico para o seu caso. Para você que já está querendo aproveitar essas altas temperaturas. Para ir para um clube, aproveitar uma piscina, os parques. Ou até mesmo ir para a praia. Aqui na Fisioforma existe tratamento específico para cada caso de celulite. O que temos que levar em consideração é o tipo e o grau dessa celulite. Isso a gente consegue através de uma consulta personalizada. Onde vamos determinar quais são os equipamentos específicos para cada caso. Independente do tipo e do grau da sua celulite. A Fisioforma disponibiliza muitas tecnologias avançadas. Para melhorar todo esse aspecto da sua pele. Com equipamentos que conseguem vencer a resistência da pele. E destruir e quebrar mesmo aqueles macronódulos e micronódulos. E você consegue ter uma melhora de até 80%. Muitas vezes temos que associar técnicas. Como por exemplo, usando uma radiofrequência para estimular a produção de colagem e elastina. Melhorando toda a característica da pele. Ou equipamentos com corrente que conseguem quebrar os macronódulos de celulite. Mas para cada caso existe um tratamento específico e personalizado. Desta forma, você pode aproveitar as altas temperaturas livre da canga. Pode ter certeza que o seu tratamento está na Fisioforma Estética de Resultados. Como a doutora falou, imagina que maravilha. Regrediu seu quadro de celulite em até 80%. É muita coisa, né? E você pode ficar tranquila. Porque os equipamentos são de alta tecnologia. As meninas, as profissionais são super capacitadas. E vão cuidar de você com muito carinho. Muita atenção. Eu sei que você vai ficar felizona com um sorriso daqui aqui. Na hora de aproveitar a praia. Poder colocar um biquíni numa boa, tá certo? Então ligue já nesses telefones que estão aparecendo na sua tela. Reserve seu horário. E faça sua avaliação. Fisioforma Estética de Resultados Segundo dados da Unicamp, a TPM, tensão pré-menstrual, atinge cerca de 80% das brasileiras. Os sintomas mais comuns são... Bom, meninas, vocês que passam por isso sabem, né? Cólica, dor de cabeça, inchaço, irritação, aquela alteração de humor e por aí vai. A Fisioforma separou alguns alimentos que podem te ajudar a superar a tensão pré-menstrual e melhor, sem peso na consciência e na balança. Chocolate 70% Cacau. Diversos estudos indicam que ele ajuda a combater o estresse e o mau humor. Salmão. Potencializa a absorção da serotonina, hormônio do bem-estar. Brócolis. Ajuda a combater a enxaqueca e de quebra ainda previne doenças como o ABC e o câncer. Laranja, que é rica em cálcio e vitamina C, combate o estresse também e promove o relaxamento. A banana ajuda a aliviar os sintomas do inchaço e ainda regula o intestino. O leite, que é rico em cálcio, protege o corpo contra a síndrome pré-menstrual e a enxaqueca. E claro, também muito importante, beba bastante água. Você anda preocupada, preocupado com a saúde do seu pai? Você sabe, né, que a gordura abdominal está relacionada com problemas cardíacos e muitas outras doenças. Então é preciso mesmo se cuidar. Se está acima do peso, tem que emagrecer, mas emagrecer com saúde, com segurança. O método 4D de emagrecimento veio para isso. E está aí, olha, pode ser um super presente para o seu pai nesse dia dos pais. Vamos saber mais a respeito? A doutora Bruna Contri conta para a gente. A minha iniciativa foi o meu melhor amigo, o Espelho. Ele é realista e muito sincero, né? Então eu cheguei, olhei e falei, nossa, não está legal. Vamos procurar alguma coisa que resolva isso rápido e de uma maneira bem eficiente, né? Você faz parte daquela turma de mulheres que fica desanimada com o verão se aproximando? Pois há tempos não se sente bem com o seu corpo para colocar um biquíni. Anda frustrada com a autoestima baixa e preocupada com a saúde por estar acima do peso? Vamos mudar isso agora, porque nós temos a solução que irá melhorar e muito o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Em todos esses anos de fisioforma, passaram pela clínica muitas pessoas com vários problemas de saúde e autoestima baixa por já terem tentado vários tipos de ajuda para emagrecer e modelar o corpo, mas sem nunca alcançarem os seus objetivos. Com essa experiência, após inúmeras clientes atendidas, observamos a real necessidade das pessoas e o que de fato funcionava para garantir um resultado rápido e duradouro. Foi aí que chegamos ao método 4D de emagrecimento fisioforma. O método que desenvolvemos é fantástico, o resultado aparece rapidamente e isso é bastante animador. No final do tratamento, então, você nem vai parecer a mesma pessoa. Para ter uma ideia, fazendo o tratamento completo é possível perder até 10 quilos em 5 semanas. Por isso que você não precisa e nem deve ficar desanimada. Dá tempo de curtir lindo o verão desse ano, se você tomar uma iniciativa. Eu passei pelo método 4D Redux, estou super satisfeita. Gente, pode vir porque é verdade. E não só as mulheres, os homens também têm vez na fisioforma. É ótimo, um especialista muito bom, o tratamento também ótimo. Então, para mim foi muito bom. Além de visar o físico da pessoa, a estética, eles estão muito preocupados em ver a saúde da pessoa. Como a pessoa vai progredir daqui para frente com a saúde. Elas visam bastante isso. Eu acho que isso é muito importante numa clínica. E de todas que eu já conversei e fui ver, essa foi a única que me passou essa segurança. Agora, só falta você. Vamos montar um programa de tratamento personalizado de acordo com as suas necessidades e seus objetivos. O verão vai passar a ser a estação mais esperada do ano. Então, você papai que está me assistindo, pegue o telefone, ligue na fisioforma na unidade mais próxima a você para agendar a sua avaliação. Ou você filho, a filhota que ama tanto o papai, vamos cuidar da saúde dele também. Agende uma avaliação para ele. É só escolher a unidade mais próxima e agendar. Pronto, simples assim. Em Ribeirão Preto, o telefone da fisioforma é o 3637-4488. Em São Carlos também tem fisioforma. O telefone é 3361-3827 e em Franca é 1637-216865. Lembram do Kiko, que eliminou 9,8 kg com o método 4D de emagrecimento? Pois é, gente. Ele está aqui do meu lado, todo lindo ainda, para vocês verem que é possível manter Kiko. Você está muito bem. Você mudou os seus hábitos. Você continua, está até abotoando aqui o colarinho. Você mudou abotoando o colarinho, olha, está com folga. Não tem esse problema. E a primeira coisa que eu cheguei, eu falei, hum, o que teremos para comer? Olha, uns canapézinhos deliciosos, uns tomatinhos cereja com queijinho. Ah, é uma delícia. Então, realmente, eu mudei os meus hábitos. Estou caminhando, estou fazendo exercícios, coisas que eu não fazia. E eu vejo agora a alimentação de uma outra maneira, né? Então, quer dizer, estou muito bem, estou muito tranquilo. E que delícia poder se arrumar, escolher uma roupa, ficar tão elegante no evento como esse, né, Kiko? Eu não tenho mais dificuldade de escolher roupa, né? Então, a roupa cai bonito em mim. Seja um terno ou seja uma camiseta comum, até para, sei lá, ir para o clube, as pessoas olham Kiko Magrini de outra maneira. Recadinho para quem está te vendo, televisão, redes sociais, conta. Vale a pena? É difícil? Conta para a gente sobre a sua experiência. Olha, vale muito a pena. Se você pensa que você não consegue, com o Fisoforma você consegue sim. É só você ter foco e, é claro, todo o carinho e todos os cuidados que a Fisoforma pode proporcionar para a gente. Mas não se esqueça, foco, direcionamento e um grande projeto de melhor qualidade de vida. É isso que importa, obrigada. Obrigado, beijo. Tá em dúvida aí no presente do Dia dos Pais? Então, agora eu vou te ajudar mais do que nunca. Doutora Renata, vejo direto os homens entrando aqui na clínica. Então, conta para a gente. O que eles mais procuram? O que um papai pode fazer aqui na Fisoforma que ele vai amar? São vários procedimentos disponíveis para os homens, como a limpeza de pele ultrassônica, que ela é uma espátula ultrassônica que vibra na pele, remove as impurezas da pele, sem dor, né? Porque a extração manual dói muito. Então, a espátula ultrassônica, ela remove células mortas, dá mais vício à pele. Que bom, porque os homens reclamam tanto de dor, hein? Uma limpeza de pele que não dói nada. Ela é bem diferenciada, Lívia. E tem os cosméticos Fisoforma também, tanto para a área corporal, facial, porque os homens estão muito vaidosos também, né? Então, os cosméticos Fisoforma ajudam bastante. A pessoa pode levar e fazer em casa, né? O tratamento. Ter os cuidados diários em casa, fazer a limpeza de pele para abrir caminhos, né? Porque os cosméticos são cosméticos inteligentes, que penetram dentro da pele. Então, eles podem vir fazer a limpeza de pele ultrassônica. E os cosméticos Fisoforma para usar todos os dias em casa. Quais são os benefícios para a pele, doutora? Revitalização facial, remove as impurezas da pele, melhora aquela pele oxidada, aquela pele cansada, sem vida, sem vício. Então, essa limpeza de pele, ela remove as impurezas da pele e melhora essa oxidação da pele também. Mais jovem e saudável. Para aquele papai que está com aquela barriguinha de chope, tem tratamento também? Temos os tratamentos exclusivos da Fisoforma, que ajudam no processo de emagrecimento e que ajudam a consumir a gordura localizada, que é muito difícil de sair com uma atividade física, uma reeducação alimentar. Então, assim, os tratamentos ajudam a consumir o reservatório de gordura. Às vezes, quem consegue emagrecer, não consegue perder essa gordura localizada na região abdominal. Aí vem um tratamento estético específico, destrói toda essa gordura, a gente manda embora. Agora, doutora, eu quero saber a respeito da depilação, que os homens procuram muito. Então, é uma depilação diferenciada, com luz intensa pulsada. Conta um pouquinho a respeito desse procedimento que a gente faz aqui na Fisoforma. É uma depilação de última geração, praticamente em dolor. Então, os homens adoram por não sentir dor, né? Porque as depilações, antigamente, sentiam muita dor. E ela é ótima, porque pode ser feita em qualquer tons de pele, sem risco algum. Então, assim, os homens procuram bastante a região da barba, região de abdômen, tórax, costas. Então, é uma... com a luz intensa pulsada, né? Que é uma tecnologia mais moderna, hoje em dia, no mercado. E com excelente resultado, Lília. Muito bom, tá aí, ó. Dica pra você, Fisoforma. Então, se você acessar o nosso site, www.fisoforma.com, clicar lá em tratamentos, você vai ver todos os tratamentos e serviços que a Fisoforma oferece. É um mundo aí de oportunidades, uma maravilha pra você. O que vocês têm que fazer? Você filho, filha que tá assistindo, ou você mesmo, papai, pode se presentear. Ligar na Fisoforma, agendar um horário aí, reservar um horário pra fazer uma avaliação, começar o tratamento. No caso da depilação, que a doutora Renata falou, nem precisa de avaliação, viu? É só ligar, conversar com a nossa recepcionista, ver o horário ideal pra você e pronto. Simples assim, vale muito a pena. Hoje eu vou falar pra vocês a respeito de uma super tecnologia que não para de evoluir, que é o laser. Sem dúvida nenhuma, é uma das tecnologias mais versáteis no mundo da estética. E o nosso equipamento, o Fisiolipo, ele é capaz de agir no tecido adiposo. Ele possui um comprimento de onda que ele fura as células de gordura, transformando esses triglicerídeos, que são todos encaminhados e excretados através das vias naturais. Simples assim. Esses triglicerídeos podem chegar a 95% da constituição das células. E quando são quebrados, há, portanto, uma considerável redução do tamanho desses adipócitos. E é claro que eu tinha que compartilhar com você a respeito dessa maravilha, que foi a sensação nos congressos europeus voltados pra estética. Mas ainda assim, se você só acredita vendo, vale a pena você experimentar. Você vai se surpreender, pois numa primeira sessão você já observa resultados, que dá mais motivação ainda pra continuar o tratamento, não é mesmo? Então, se você está se perguntando, será que dói? Será que o que acontece? Gente, não dói nada. Você sente um calorzinho, até gostoso no local. E falando em local, em qualquer região do corpo, com acúmulo de gordura, ele mostra um resultado fantástico. Então, este é um tratamento que muito se aproxima a uma lipo. E temos resultados mais sem dor, sem hematomas e sem aquele tempo de recuperação que é necessário em uma cirurgia. Ficou animada? Quer começar? Então, liga e passe pra uma avaliação, que nós iremos dizer se este é o aparelho indicado para o seu caso. O importante é que é uma forma segura de conquistar o melhor resultado no menor espaço de tempo e atingir o seu objetivo, que é modelar o corpo sem qualquer risco. Todos os dias a gente recebe muitas dúvidas a respeito de estética. A gente sempre seleciona pra ler uma aqui no programa. Hoje a gente selecionou a dúvida da Raquel, de patrocínio paulista. E você também pode mandar a sua. O nosso endereço é fisioforma.com.br Ou então você pode mandar através da nossa fanpage. Entra lá pelo Facebook, deixa o seu comentário, manda o seu inbox. A Raquel falou o seguinte... Pois é, Raquel, é super comum essa situação. A gente perde peso, mas em certas áreas nós temos aquela gordura localizada. Que mesmo emagrecendo e fazendo atividade física, ela insistia em ficar. No abdômen é muito comum mesmo a gente, além da gordura localizada, ter um pouco de flacidez. Mas não se preocupe, nós temos tratamentos capazes também de ajudar a minimizar a sua flacidez. Então, um programa de tratamento completo vai combinar tecnologias capazes de devolver a você a sua forma física tão sonhada. Porque afinal de contas, eliminar 23 quilos requer de você muita disciplina, não é mesmo? Tecnologias, por exemplo, como o Dreamline, são capazes de fazer 600 abdominais em 20 minutos. Outras tecnologias como o V6, Skin e o V4, Esses aparelhos estimulam, organizam as fibras de colágeno e elastina, combatendo a flacidez. Mas para saber qual a melhor combinação de técnicas para o seu caso, é realmente necessário que você venha e passe por uma avaliação. Com certeza vai devolver a você toda a sua autoestima e autoconfiança. Chegou a hora de ir embora, mas quero aproveitar esse momento antes de ir e deixar aqui o meu feliz dia dos pais. A todos vocês, papais que acompanham o programa Fisioforma, um super beijo. Também um beijo muito especial para o meu pai. Pai, te amo, viu? Obrigada por tudo nessa minha vida. E eu também quero falar para vocês que semana que meia a gente está de volta com mais programa Fisioforma bem caprichado, novidades, entrevistas, você não pode perder. Obrigada às nossas parceiras, Pamela Zanandreia, Branco Inverso, Piuca Acessórios, a equipe do Salão Silhueta e a você que está sempre com a gente aqui assistindo o programa Fisioforma, comentando na nossa fanpage. Um beijo muito especial. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.